Eu sou um peão de estância, nascido lá no galpão E aprende desde criança a honrar a tradição Meu pai era um garucho que nunca conheceu luxo Mas viveu folgado, enfim E quando alguém perguntava o que ele mais gostava O velho dizia assim Churrasco e bolche e marrão Vambango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco e bolche e marrão Vambango, trago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje estou trazendo para vocês a videoaula da música É disso que o velho gosta Ou conhecido também como peão de estância Enfim, música dos serranos Regravada por vários artistas E é uma vaneira muito conhecida Eu acho que todo mundo conhece É uma música bem legal aqui do sul Então não é difícil de aprender Dá para aprender legal Dá para pegar bem legal Então vamos à videoaula de hoje Então vamos à videoaula desta música Feita aqui no tom de sol maior Serranos, várias regravações Mas vamos lá Então começando aqui Os dedos ficam bem nessa posição aqui Usa os quatro dedos aqui Vamos lá Aí repete Ableu pra ver Ableu pra ver Ableu pra ver Ableu pra ver Essa versão aqui, você pode fazer dessa forma, ou pode finalizar também um pouquinho diferente, né? Mas eu acho bonita essa versão aqui, depois vou mostrar outra finalização. Não é difícil fazer também, né? E se você quiser fazer ela diferente, você pode fazer a última parte, ó. Então você só complementa ali. Mas fica as duas, os dois jeitos para você finalizar, como você achar melhor, né? Então é bem tranquilo, tá? Essa partezinha. É bem fácil de fazer. Ela repete tudo de novo, né? Ela faz isso duas vezes, né? Repetida aqui, bem fácil. Mão esquerda, tá? Então você vai pegar aqui. Ah, depois de uma outra partezinha, eu meio que quero mostrar como é que faz aqui. Aquela parte. Então vamos, a mão esquerda aqui. É, sol, né? Ré. Sol. Ré. Aí só vai repetir de novo. Meio tranquilo, tá? Depois vem aquela parte lá no meio, ó. Meu velho, o pai me ensinou. Ó. Aqui, ó. Vamos, vai dar um toque aqui. É, ó. Vai fazer essa caidinha. Enquanto isso, ele intercala com isso, ok? Se não conseguir fazer, pode fazer até lá. Só isso aqui, mas fica bonito aqui, hein? É, fica bem legal, tá? E no meio, ela tem aquela parte... O velho dizia assim... Ó, essa parte é aqui, ó. Ou melhor. Eu só fiz aquela... Então é isso. É... Um treinadorzinho, ó. Na verdade é o mesmo que eu tenho que pegar aqui, ó. Aí acompanha, né? Só faz um acompanhamento aqui, tá? Ok, então é isso, né? Essas partes aí, pra você ensaiar legal. É um ritmo de Vaneira, dos Serranos, que eu tô usando, né? Caso você queira adquirir, a gente sempre tem esses ritmos disponíveis pra venda, tá? Pra adquirir, tá? Adquirindo com a gente aqui, ok? Então essa é a videoaula de hoje.